A cidade nunca mais foi a mesma depois que o vírus se espalhou. Sobrou só a destruição da última bomba que lançaram aqui, na última tentativa de conter todos os zumbis. Mas agora a cidade foi esquecida e não tem mais ninguém por aqui. Só milhares de zumbi e eu, que sou esse cara aí no meio de toda essa confusão. Esse é o 100 dias do apocalipse zumbi, onde eu e meus amigos vamos tentar sobreviver e será que nós vamos conseguir? E agora começa a minha sobrevivência. Estou com oito carvões, que foi o que eu peguei nesse baú aqui atrás de mim e já está começando a ficar a noite. E a noite aqui não é um lugar muito seguro, porque é a hora que os zumbis mais saem. E olha aquilo, não, ele quebra vidro? Pra onde que eu vou? Meu Deus, ele tá quebrando tudo. Vamos subir? Não, tem um zumbi aqui. Derruba ele. Passa, passa. Passei. Vamos subir mais um pouco. Cheguei no topo do prédio. Eu acho que aqui ele não vai conseguir me alcançar. Mas olha isso, os zumbis estão quebrando tudo. Eles quebraram aquela vidraça, quebraram todos os vidros aqui embaixo do meu prédio e eu tô totalmente preso aqui em cima. Olha só, todos eles estão ali. Eu não consegui pegar nem madeira pra começar a minha aventura. Mas isso aqui é o mundo dos zumbis. Lembrando que eles já estão ali na dificuldade 3.9 e isso dificulta muito mais o jogo. E eu acho que eu vou tirar essa primeira escada só pra garantir que eles não vão chegar até aqui. É. E eu acho que é isso. A nossa primeira noite eu vou passar aqui em cima porque os zumbis são muito perigosos. Bom, o dia já amanheceu. Fiquei muito tempo aqui e os zumbis não foram embora. Isso vai ser algo muito ruim. Eu vou ter que descer e tentar encarar eles. Deixa eu ver uma altura que eu consiga cair. Aqui tem água? Aqui tem água, mas eu acho que tá um pouco longe. Deixa eu ver pra cá. Pra cá também tá um pouco longe. Eu acho que eu consigo descer mais um andar sem que o zumbi me acerte. Aqui eu espero que não... Aqui tem zumbi. Não, e é um zumbi muito forte. Não, tem muito zumbi aqui. É, eu vou ter que desistir e vamos começar de novo. E aqui então é onde eu sempre vou nascer. No local da explosão. A última tentativa da humanidade pra extinguir os zumbis. E a gente já viu que não funcionou. Os zumbis ainda estão aqui e agora eu tenho que sobreviver a todos eles. Então, bora lá. Vamos pegar os nossos itens e vamos tentar sobreviver desse apocalipse zumbi. Com certeza, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar madeira porque isso me fez muita falta contra os zumbis e eu também preciso fazer os meus primeiros itens de madeira. Quem sabe uma espada de madeira e também a picareta pra gente pegar os nossos primeiros itens de pedra. Depois a gente faz uma mineração e o objetivo é pegar ferro e diamante também que isso aqui vai ajudar bastante. Os zumbis são muito fortes. Inclusive, nós já estamos com o level 4.6. Então, vamos pegar o máximo de madeira e vamos logo fazer as nossas ferramentas que eu acho que também já deve estar escurecendo. Já peguei primeiras madeiras e já tem um zumbi muito forte atrás de mim. É um zumbi Juggernaut. Juggernaut tem 32 de defesa. Não, vamos correr. Vamos procurar um lugarzinho pra pegar pedra porque com certeza isso é o que eu vou precisar agora. Mas eu acho que ele está atrás de mim ainda. Aqui é só cascalho. Eu acho que ele parou. Então, aqui vai começar a nossa saga. Vamos fazer um pouquinho de madeira pra fazer a nossa primeira crafting table. Ele está lá. Eu acho que ele até sumiu. Vamos fazer então nossas primeiras madeiras e vamos fazer a nossa primeira picareta. Eu acho que vai ser aqui mesmo que eu vou cavar. Vamos pegar primeiras quatro pedras pra fazer mais uma picareta e também uma espada. Acho que eu vou pegar sete. E daí eu já faço também um machado pra poder pegar madeira. Pronto. As primeiras sete eu já peguei. Preciso fazer aqui também mais um pouquinho de stick. Vamos fazer então o nosso machado. Agora eu faço a nossa espada. E faltou uma pedra. Pronto. Agora a gente faz mais stick e temos a nossa picareta. Pronto. Início promissor. Já temos nossos itens iniciais. Mas agora eu estou com medo porque eu não posso nem me abrigar em algum desses prédios eu acho porque os zumbis quebram todos os vidros. Mas eu acho que eu tenho uma estratégia. Eu vou tentar entrar em algum lugar e eu tinha visto algumas grades de metal. Se eu conseguir achar olha só ali. Tem grade de metal. Eu acho que a grade vai me proteger mas primeiro eu tenho que me proteger dos zumbis né. Já tem dois ali me olhando. Vamos ver se eu acho algum outro lugar. Esse aqui é um prédio bem pequeno que eu acho que eu consigo dominar hein. Tem um zumbizinho ali só. Só chamar a atenção dele ver se não aparece mais nenhum porque já está ficando a noite de novo. Vem aqui zumbi. Bom ele ficou preso na telha de aranha. Isso é bom. Bom agora a gente dá muito mais dano. Também estou levando bastante né. Ah não. Não 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 não. O pior pesadelo. Um mini zumbi. Eu vou conseguir derrotei ele. Bom beleza. Agora eu acho que eu estou seguro. Não por muito tempo. Deve ter um spawner aqui não é possível. Aqui em cima acho que é um lugar seguro. Vou passar mais uma noite. Vamos pegar um pouco de madeira. Eu acho que madeira eles quebram mas vamos tentar nos proteger aqui e vamos passar mais uma noite. Mas eu já vou aproveitar e vou pegar essas grades porque eu acho que isso daqui se eu colocar na janela vai me proteger. Então bora. Vamos pegar um monte de grade de ferro. Vou explorar essa cidade inteira. Mas claro que não a noite porque eu também não sou doido. A noite tem zumbi e ainda vai chover. Então vamos esperar. Já ficou de dia e eu não tinha visto mas tem ligação entre o meu prédio e esse outro. E aqui também tem grade de metal. Vou aproveitar e vou pegar. E eu estou escutando os zumbis quebrando vidro lá embaixo. Isso não é bom. Eles devem estar quebrando toda a minha parte de proteção mas eu vou voltar com as minhas grades e com certeza vou ficar muito mais protegido. É. Consegui limpar aqui mas olha só. Até a porta eles quebraram. Eu acho que agora é hora de colocar grade em tudo isso. Estou com 23 grades eu não sei o quanto eu vou conseguir proteger mas eu acho que eu tenho uma estratégia. Se eu fizer assim em zigue-zague eu acho que eles não vão conseguir passar. Vou fazer essa tentativa. Vamos quebrar todos os vidros porque a gente já viu que o vidro não serve para nada. Vamos proteger com grade. Acho que isso daqui vai resolver. Na verdade eu preciso tirar essa parte da frente que eu acho que isso diminui a nossa grade. É eu acho que não hein. Eu vou precisar fazer pelo menos isso daqui. Eu não sei se eles passam nesse vão aqui. Eu espero que não. mas vamos tentar. Vou colocar aqui vamos quebrar esse restinho e agora é só fazer isso em toda a parte. Se eu ver que não funcionou eu coloco a grade aqui porque o ideal também seria fazer isso né. Porque daí só os mini zumbis vão passar. Isso aqui também resolve. Vou testar dos dois jeitos. Se entrar zumbi por ali eu já sei que não funciona e aí essa estratégia vai ser melhor. Por enquanto o que eu consegui foi isso. Eu acho que eu já estou mais protegido do que antes mas agora vamos limpar tudo isso. Vamos deixar esse espaço bem aberto porque daí eu vou conseguir ver de onde estão vindo os zumbis e eu também preciso fechar essa escadaria para lá. Como eu estou ligado com outro prédio eu acho que vai ser mais perigoso porque o zumbi consegue me acessar de dois lados. Isso daqui não vai ser legal. Então vamos fazer o máximo possível para bloquear essa escada e inclusive tem uma escada que vai aqui para baixo que aqui também deve ser bem perigoso. Então vamos bloquear tudo vamos possibilitar o mínimo dos zumbis chegarem até mim e depois a gente tem que pensar numa boa estratégia. eu vou precisar de muito item aqui e o que a gente tem de muito que dá muito item para a gente zumbi. Então eu já estou pensando em fazer uma farm com esses zumbis que a gente está tendo aqui. Eles vão ficar aparecendo toda hora e por que não fazer um lugar aqui para ficar farmando eles. Então essa vai ser minha estratégia eu vou bloquear essa parte aqui de cima para os zumbis não chegarem em mim. Então quebrando esse primeiro bloco aqui e já fechando o zumbi não vai conseguir chegar até mim. Pronto. A parte de cima já está fechada vamos tirar essa escada que eu acho que eu não vou precisar acessar lá por enquanto e se eu for precisar acessar eu faço aquela escada de madeira ó já tem zumbi ali. Parece que eu estou bem protegido ninguém conseguiu me ver e nem chegar até aqui então já vamos pensar no nosso plano que é o plano de fazer a nossa farm. Os zumbis eles vão nascer para cá eles não vão aparecer aqui dentro porque eu vou estar tudo fechado. Eu vou fazer um buraco aqui em cima e eles vão cair e vai ser o lugar onde eu vou derrotar todos eles. Isso aqui ó posso tirar também fechar o nosso chão que agora a gente está bem seguro e agora começa a estratégia da farm de zumbi. Aqui já está pronta a nossa farm o que eu preciso agora é trazer os zumbis para cá é só mais uma noite que a gente vai ter que passar por aqui inclusive já deixei uma escadinha para a gente acessar e aqui é onde os zumbis vão spawnar para poder cair ali dentro e vocês já vão entender como que ele vai spawnar deixa eu ver se eu já não consigo agora à noite mesmo encontrar lá na minha base não tinha mas eu acho que aqui vai ter vamos tentar achar aqui eu acho que eu estou um pouco seguro não não estou porque vocês já viram o que aconteceu aqui né o zumbi ele spawnou então tem um spawner de zumbi por aqui eu só preciso achar ele provavelmente ele está aqui embaixo dessas paredes aqui achamos o nosso spawner e nós temos um mod muito legal que é o carry on e é com isso que a gente vai conseguir fazer a nossa farm é só eu vir para cá e eu vou tentar colocar ali dentro só para eu não morrer pronto vamos colocar uma crafting table só para eu subir eu acho que eu tenho alguns blocos esses daqui olha lá o zumbi já spawna ali o problema é que do jeito que eu coloquei ele está spawna aqui em cima mas a gente já vai resolver e nós vamos ter a nossa farm pronto agora é para ele spawnar e eu acho que ele já vai cair na nossa farm e isso é um spawner só eu posso pegar mais olha ele caiu aqui vamos descer para ver se a gente atrai o zumbi para lá descendo aqui os nossos zumbizinhos já estão aqui nossos dois primeiros zumbis opa ó o de cima lá já caiu e eu acho que vai ficar caindo mais se não tiver vários spawners isso aqui vai ser uma farm perfeita de zumbi então eu vou ficar farmando um pouco de itens pelo menos nessa noite que eu acho que vai nascer muito zumbi e tem um zumbi esqueleto não olha só ele estava aqui vocês viram? bom vamos lá vamos voltar eu já volto aqui para a nossa farm consegui voltar tive que vir correndo eu acho que o zumbi não vai estar mais aqui deixa eu pegar meus itens a gente tem que ficar esperto que agora a gente sabe que tem ah veio daqui ó olha a flecha aqui recuperei meus itens isso que importa vamos tirar essa teia daqui tiramos a teia e olha só já começou a aparecer mais zumbi lá fora isso é bom vamos ver se vai spawnar os nossos zumbis aqui na nossa farm porque eu estou achando que a gente vai ter que fazer mais spawners e o que? está muito fraco ó já trouxeu mais um eu acho que se a gente trouxer mais spawners vai ficar muito mais eficiente então agora vamos continuar essa noite antes que um zumbi atirador apareça de novo agora sim acho que a nossa farm está bem melhor já consegui três spawners já estamos de dia de novo já tem um lugar de fuga e também para eu entrar por enquanto eu acho que eu vou ter que fazer um parkour se eu colocar esses dois blocos mais ou menos assim aí eu consigo pular aqui e depois tem mais um bloco aqui para a gente conseguir subir e daqui a gente chega nas nossas vinhas e já chegamos no nosso telhado é um pouquinho difícil é um pouquinho difícil mas é até a gente conseguir ferro para fazer a nossa porta por enquanto a gente tem esse parkour aqui para descer e agora vamos partir para um outro desafio o zumbi está tirando bola de neve não isso aqui eu não tinha visto não hein bola de neve eu acho que não causa dano ele só me joga longe isso é bom ele está bem forte será que ele vai me grupar armadura? eu não posso chegar perto quando eu chego perto ele me ataca de verdade o pior que aqui eu não consigo recuperar a vida só comendo eu preciso beber água também eu preciso fazer o nosso próximo objetivo que é fazer um cantil urgente bom a maior batalha de todos os tempos estou com meio coração bom derrotamos e ele deu uma barrinha de ferro tudo isso por causa de uma barra de ferro não é possível agora eu preciso fazer uma coisa muito interessante que é fazer o nosso cantil e pegar água mas eu só tenho um ferro ah bom a gente tem uma fonte de água infinita ali a ideia agora então é fazer o cantil para o cantil eu vou precisar de couro eu estou com algumas carnes de zumbi e isso já vai resolver o meu problema mas eu estava procurando vaca ver se eu conseguiria pegar comida mas eu acho que nesse mundo apocalíptico não vai ter tanta vaca assim então vamos voltar vamos torcer para não tomar nenhum dano porque eu estou com meio coração e vamos fazer o nosso cantil o cantil é bem fácil eu vou pegar um pouco de pedra nosso carvão eu preciso fazer só uma fornalha pronto com a nossa fornalha a gente vai conseguir couro é só assar carne podre eu preciso de seis carnes podres que na verdade vão ser seis couros e a gente já vai ter o nosso cantil e está ficando pronto o nosso último couro era o que eu precisava seis agora é só fazer o nosso cantil finalmente eu vou conseguir recuperar minha vida só que eu tenho que ir naquela parte de água dali eu acho que aqui por ser alto eles não vão conseguir invadir só que eu também não posso cair porque senão eu vou acabar morrendo boa vou fazer essa escada perigoso? sim vou fazer essa escada bem perigosa mas é só para pegar água e depois voltar vamos pegar um pouquinho de água agora a gente bebe água vamos tentar encher a nossa sede só que a gente ainda está bebendo água suja isso aqui não vai ser bom mas é o que a gente tem por enquanto vamos encher o nosso cantil de novo preciso de ferro para poder fazer o nosso balde agora a gente quebra a nossa escada agora acho que o zumbi não vai chegar até aqui eu estava no mar e tinha um tubarão a sorte é que eu saí correndo de lá até o mar aqui está perigoso deixa eu ver o que eu tenho tem um pouquinho de trigo dá para eu fazer um pão vamos comer e eu acho que eu tenho um pouco de carne podre que ainda tenho e aí a carne podre vai ser meu alimento para recuperar meus corações olha só meu coração já começou a subir vamos beber mais água e agora eu tenho uma fonte de comida que é a nossa carne podre e uma fonte de água que é o nosso cantil mas eu preciso de ferro e para isso eu vou minerar eu acho que eu vou descer de dentro da minha base mesmo deixa eu colocar esse bloco aqui para garantir quando eu quiser eu saio por aqui e eu acho que eu vou cavar um buraco para cá e eu vou descer e vou começar a minerar é a mineração foi longe demais até porque a gente está num lugar cheio de água inclusive vamos beber água que agora eu preciso recuperar minha vida porque sim eu achei um lugar que é uma caverna pelo menos eu já peguei bastante ferro bastante carvão mas é o primeiro lugar que eu achei que não tem água eu estou meio que com medo de explorar eu parei aqui e já tem ferro titan horse consigo pegar só com picareta de diamante eu acho que deve ser forte vamos pegar mais um pouco de ferro eu acho que eu já estou explorando demais acho que eu já deveria ter voltado para a base mas eu acho que eu vou pegar água por aqui mesmo na verdade eu acho que aqui não está tão seguro olha só o tanto de água e um zumbi então a gente não vai para lá vamos para cá aqui tem mais ferro só que já estou vendo no minimapa um monte de pontinho vermelho que indicam zumbis isso vai ser perigoso eu acho que eu estou me arriscando demais já eu não deveria estar pegando esses últimos ferros mas eu vou pegar e depois a gente já sobe faz o nosso balde pega água e tem mais ferro aqui vão ser os últimos eu garanto esses são os últimos e a gente já tem que subir para a nossa base e eu vou mostrar o caminho que eu achei o caminho que eu tive que fazer para encontrar esse lugar porque está totalmente rodeado de água então são os nossos últimos ferros pronto tem água aqui eu já poderia pegar mas eu não tenho balde então vamos voltar opa tem um ferrinho aqui beleza agora sim esse é o último não parece que ele é um zumbi do apoteosis caramba foi uma porrada só meus itens vão ficar aqui e eu vou ter que voltar para buscar voltei peguei alguns dos meus itens mas o zumbi ainda está aqui mas dessa vez eu vou derrotar não vou deixar derrotei deixa eu pegar o resto dos meus itens o bom é que eu consigo ver agora eu entendi calma aí pronto coloquei uma tocha acho que agora não vai spawnar pronto eu consigo ver todos os nossos itens nossa espada está aqui eu acho que eu peguei tudo e agora que eu vi tem um spawner aqui quebrando esse spawner tem um baúzinho aqui embaixo inclusive tem esse mod que dá para fazer o paraglider isso aqui vai ser muito bom para a gente sobreviver e conseguimos o nosso primeiro diamante já temos também esmeralda e agora eu acho que eu estou me arriscando demais da outra vez eu já estava me arriscando muito e eu fui mais um pouco não, não vou mais agora eu preciso realmente pegar água fazer uma fonte de água infinita na minha base vamos voltar então para nossa base antes que eu morra de novo e eu já vou mostrar para vocês como que ficou então o nosso caminho eu fui andando em alguns lugares mas eu fui escutando água a hora que eu parei de escutar água eu sabia que tinha uma caverna então eu explorei muito aqui aqui está tudo cheio de água tive que bloquear tudo para eu lembrar qual que é o caminho para voltar mas a parte mais legal é isso daqui a gente saiu no meio da rede de esgoto olha lá tem zumbi para lá tem zumbi para cá então eu acho que eu consigo andar de uma cidade para outra pela rede de esgoto não vou fazer isso agora até porque eu não preciso mas aqui está a nossa fuga a nossa escada e a gente volta para a nossa base e aqui sim vamos guardar os nossos itens e agora eu consigo fazer meus ferros para fazer minha fonte de água infinita e pronto temos água infinita com isso conseguimos encher o nosso cantil toda hora agora eu só preciso de um negócio que limpe a nossa água nossa água ainda está contaminada mas isso vai ser fácil e eu acho que eu consigo os itens ainda para fazer bom olha só nossa farm de zumbi está dando muito certo mas o que eu quero mesmo é voltar naquela mineração porque eu acho que eu vou encontrar muitos diamantes e também está bem pertinho aqui vamos ver o que eu consigo achar diamante é um buraco na minha grade nossa graças a Deus um sobrevivente eu preciso de ajuda não tomate o que você está fazendo aqui tomate eu mesmo eu mesmo o zumbi está me seguindo eu preciso de ajuda não não pega aqui pega aqui deixa eu te ajudar uma arma meu Deus do céu boa obrigado tem munição aqui munição tem munição não vamos acabar com esses zumbis não vamos acabar com esses zumbis nós vamos invadir minha base pior que eu estou com pouca bala eu também estou você tem uma espada aí tem tem que ser tiro certinho nossa tem um com armadura meu Deus eu tenho três munições só um tomate três munições cara tem um cinquim eu botei esse só tem a última bala quantos zumbis você trouxe cara acho que eu contei uns 20 tinha um nas costas que você não tem mais nenhum aqui não tem alguns lá atrás mas eles não vão chegar vamos proteger cadê a grade quebrou a grade aqui cadê ela tem aqui ó pode deixar que eu fecho fecha a parte de cima isso vem pra cá vem pra cá aqui é seguro? não aqui é muito mais seguro aqui é minha base tá porque eu estou sem munição estou sem comida estou só a derrota não o que eu preciso saber é como você fez essa arma e essa munição porque com certeza é isso que eu vou precisar agora é isso que eu vou precisar agora